Salve rapaziada, bom, segundo o Bruno Andrade, colunista do UOL, a história é mais ou menos a seguinte O Porto perdeu um jogador que tinha características parecidas com a do Veron, que é o Francisco Conceição Ele foi pro Ajax por 5 milhões de euros, então o Porto tem pressa em anunciar um outro jogador Em reforçar o seu elenco, em repor essa perda que eles tiveram Então diz aqui o Bruno Andrade que o Porto formalizou uma proposta para ter 90% do passe do Gabriel Veron E eles desejam que isso se concretize logo E o Palmeiras definiu que não cogita vender o Veron por menos de 10 milhões de euros O que daria 54 milhões de reais em média Então esse é mais ou menos o desenho que o Bruno está pintando para a gente O Palmeiras não aceita vender por menos de 10 milhões de euros E o Porto formalizou uma proposta para ter 90% do atacante e deseja que isso se concretize rápido Vamos lá, com essa proposta posta na mesa, a gente não sabe de valores ainda porque não foram revelados Então fica mais difícil ainda a gente dizer se é uma proposta boa ou não para o Palmeiras Mas nesse momento da temporada, perder o Gabriel Veron para mim é pior do que mantê-lo no elenco Depois daquele episódio da balada, eu vou ser sincero com vocês, eu desencanei bastante do jogador Porque eu sempre fui um defensor do futebol do Veron, eu sempre defendi paciência, eu sempre preguei tempo para ele Mas ele está jogando fora uma oportunidade de ouro E ele tem se mostrado um pouco imaturo em diversos momentos, vivendo a vida desse jeito ao invés de focar na carreira Ele fica mais fora do que a disposição do treinador É como eu falei, a gente não sabe do valor, de repente é uma proposta muito boa, vende e dane-se Mas não tendo acesso a esses valores e pensando que a temporada ainda é longa E a gente pode conquistar mais um título, seja brasileiro, seja libertadores Para de repente subir um pouco mais o valor desse elenco De repente até aumentar um pouco mais a valorização de jogadores que perderam valor, como é o caso do Veron Pensando nisso, sem saber dos valores, eu ainda manteria no elenco Por quê? Por mais que a gente não esteja contente com o jogador Eu ainda acho que ele rende mais do que o Breno Lopes Eu ainda acho que ele rende mais do que o Wesley E se você parar para pensar, o Palmeiras não tem jogador O elenco do Palmeiras é muito curto, é muito apertado Se lesiona mais alguém, na verdade, cada jogador que lesiona é um baque E se a gente perder mais jogadores por lesão, a temporada tende a ficar ainda muito mais difícil E pensando que o Giovani também, se não me engano, operou o tornozelo Ele teve uma lesão de tornozelo, acho que foi caso até cirúrgico Não está à disposição, você vai ter um desfalque importante na ponta O Rony também segue machucado, não deve voltar tão cedo Tudo bem, começa o Merentiel e o Lopes também a serem opções muito em breve do Palmeiras Mas mesmo assim, rapaziada, eu ainda manteria o Veron Porque eu acho que representaria uma perda muito grande para o Abel nesse momento Não que seja o caso que a gente tenha que segurar o Veron e só vender, se recuperar o valor Não é isso, eu nem acho que tem que segurar Mas eu estou dizendo, perder agora, perder nesse momento, eu acho que é pior do que contar com o jogador Então, nesse momento agora, eu não manteria Mas de novo, a gente ainda não sabe os valores Quando e se esses valores forem divulgados, a gente faz um outro vídeo aí para debater de novo Mas a princípio, não me parece um negócio assim tão interessante Pensando na continuidade da temporada e nos títulos que a gente ainda disputa Beleza? Mas eu quero saber a sua opinião aí também Deixa aqui nos comentários Eu sei que é difícil falar sem o valor Mas, enfim, é um debate que a gente vai começar a ter Porque eu acho que esse papo vai esquentar nos próximos dias Lembrando que amanhã é dia 18, né? E aí a janela abre e tudo flui Tamo junto, um abraço, valeu e fui!